Eu te amei Por que me amaste assim? Nós nos amamos sim Por Teu querer Sou o Senhor Feliz por Teu amor Ó Jesus, Salvador, Redentor És meu Mestre, meu Rei Aleluia 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 E na vida Jesus é Rei Mesmo assim Vou Te amando sim E Teu servo sou És meu Senhor Após a Ti Tátueira Tátueira Só Rei Em Tuas mãos Entreguei Minha vida Minha vida Meu ser Meu viver Aleluia 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 Jesus é Rei Jesus é Rei Jesus é Rei Jesus é Rei Amém 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 Tchau, tchau.